A primeira lei de Mendel, também conhecida como lei da pureza dos gametas, diz que qualquer característica é determinada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. O monge Gregor Mendel chegou a essa conclusão após observar o cruzamento de ervilhas, analisando sete características diferentes, como forma e cor da semente, da vagem e da flor, além do comprimento do caule. Após realizar a polinização cruzada das plantas puras, transferindo o pólen de uma espécie para a outra, Mendel observou que uma característica era dominante em relação a outra e que a geração híbrida resultante era sempre da mesma cor. Entretanto, ao realizar novos cruzamentos, observou que as duas características iniciais reapareceram, seguindo uma proporção de 3 para 1. Gostou desse vídeo? Então siga o CN Mil Vestibulares e dê mais um passo rumo a sua aprovação.